Fala galera, beleza? Bom, hoje eu estou aqui para falar de uma ferramenta que é muito boa e como todo mecânico de refrigeração, acho que eu não conheço nenhum mecânico de refrigeração que não é apaixonado por ferramenta, certo? E eu tive a oportunidade de adquirir um Master Cool, cara, esse cortador de tubo aqui, que é maravilhoso, certo? Eu já tinha mostrado um vídeo de um outro, que é aquele brutão mesmo, hoje que eu estou com ele, até hoje está a todo vapor e esse aqui é um cortador catraca, cara, olha só, fascinante, está vendo? Vou mostrar para vocês aqui como é que ele é utilizado, aqui tem a ajustável dele, está vendo? E aqui vem dizendo que ele vai de 1 quarto até 7 oitavos, beleza? Então até 7 oitavos eu posso usar meu cortador tranquilamente. Vou abrir ele aqui, certo? Vou colocar o meu tubo, coloquei meu tubo aqui, beleza? Fechando aqui, está dando para ver? Fechando, fechando, beleza? Vai chegar na regulagem. Boa, encostei, certo? Dou uma apertadinha. E aí vamos supor que eu não tenha muito espaço para trabalhar. Essa é a vantagem desse cortador, está vendo aqui? Cortou, catraca, cortou, catraca, cortou. Ou seja, eu não preciso atingir toda essa circunferência. Não tem aquela questão que a gente tem um tubo que está atrapalhando, ou então um compressor. Está vendo aqui? Certo? Eu só preciso desse ângulo aqui, mais nada. Aí viu que afrouxou um pouquinho? Eu aperto aqui na lateral. Apertei. Vamos continuar. Afrouxou? Apertei de novo. E assim vai. Eu não preciso girar ele totalmente, está vendo? Porque quando a gente tem um cortador normal, convencional, se eu não fizer a circunferência toda, sempre fica aquele dente, né? Isso pode atrapalhar muita gente em uma solda, entendeu? Beleza? Olha lá. Cortou. Caiu. Deixa eu pegar aqui. Certo, galera? Então, esse MasterCore aqui é de extrema qualidade. Muito bom. Beleza? Se eu não me engano é o 730, 70.030. Está vendo? Eu não sei se esse é o modelo dele. O André, da MasterCore, pode falar melhor. Beleza? Mas, eu sou mecânico, eu gosto de cortar tubo, de utilizar. Então, o modelo não é comigo, não. Eu só estou mostrando que é uma ferramenta extremamente funcional. Essa semana eu precisei. Eu tinha um compressor, um acumulador de sucção me atrapalhando. Ele quebrou o meu galho. Eu já estou com ele há um tempo. Eu falei, bom, essa é a hora de falar dele, porque ele me ajudou. E está aqui. Tem grandes fornecedoras aí que podem você adquirir esse cortador. Valeu, galera. Se inscreva no canal, Job Repigeração, dá um like lá, compartilha. Beleza? Aguardo todos vocês lá. E, ó, meu coração inverte. Grande abraço, galera.